Tá com moral, hein? E tem gente indo embora. De titular para a reserva, da reserva para a saída, o zagueiro Eduardo Broc, sem espaço no elenco do Goiás, está indo por empréstimo para o Ceará. Para os que ficam, a missão é estar o mais longe possível da zona do rebaixamento. A gente está com o intuito, com o mesmo pensamento que é ganhar. E o mais rápido é sair dessa zona de desconforto que a gente se encontra e colar lá na frente onde a gente sempre almejou estar e que logo, logo estaremos. A confiança de Michael é compreensível, pois além das duas vitórias seguidas, ele foi titular nos últimos jogos e atuou bem. Eu sempre trabalhei, sempre fui humilde, soube esperar meu momento, sem falar mal do companheiro e sim incentivando cada um deles, porque aqui nós somos uma família, são todos irmãos e assim um lutando pelo outro. Eu tenho que agradecer a oportunidade, tenho a oportunidade de eu agarrar ela da maneira que eu conseguir, né? E minha avaliação é sete, nunca estar lá em cima, nunca estar lá embaixo, sempre querendo melhorar. Nada que está ruim que não possa melhorar e nada que seja bom também que não possa melhorar. Na quinta-feira, o Goiás pega o Juventude no Serra Dourada. Confiança lá em cima, mas todo o cuidado é pouco. No teu trabalho, no trabalho de qualquer um, existem os altos e baixos. Não é só no futebol, não é só no teu trabalho, nem todos. Na vida da gente é assim. Ninguém está sempre aqui e ninguém está sempre aqui. Entendeu? Tudo passa. Alegria, a tristeza, vitória e as derrotas. Nada na vida é para sempre. Tudo passa, né? Filosofou bem, fala bem o Michel, né? Até o cobrador e o motorista já passaram. Até o uva, né? Passa, imagina. Porque era esse o editado, né? Tudo passa, menos o cobrador e o motorista. O cobrador já passou, só o motorista que ainda não, porque não tem jeito. Mas assim, o Michel é humilde mesmo. Ele está um resenhadorzinho de primeira. Ele sabe falar, sabe se expressar. Aprendeu, viu, Evandro? Coisas interessantes que ele disse aí. E é isso, um jogador por quem a gente gosta. Melhorou? Melhorou muito. Melhorou muito. Ganhou confiança. Hoje, no meu ponto de vista, é um jogador titularíssimo no time do Goiás. Já critiquei em algumas oportunidades, mas ultimamente sou elogios para ele. E o futebol é assim. O jogador tem que estar sempre preparado. É como ele disse. Nada nem muito em cima, nem muito embaixo. Um dia ele está sujeito a crítica, outro dia sou elogios. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Túlio Lustosa, Jean. O Broca está indo para o Ceará, o Goiás não ganha nada. Ele volta no fim do ano, porque tem contrato até o final de 2019. E hoje o Goiás busca dois atacantes, mas jogadores de velocidade. É, sendo que já tem ali, tem um Rafinha, né? Não sei se vai ser mês, se vai ser... O Rafinha está com o Pubalgi, esquece o homem. Esquece o homem, né? É. É o estilo do treinador, né? Será que o Carlos Eduardo vai sair dessa janela? Sei, porque o Goiás tem, como poucos times, tem dois jogadores de velocidade. O Michel e o Carlos Eduardo. Tem o Maranhão, né? É, também. Agora, assim, se tem que contratar, se o treinador quer a contratação, até porque ele joga nesse estilo, né? Se machuca um, você não tem reserva para a entrada no lugar desses atletas que hoje são titular. Agora, em relação ao Michel, a grande sacada do Ney foi ter que colocar do lado direito. Porque, geralmente, você coloca o atleta para jogar na perna invertida, do lado invertido, como ele estava jogando do lado esquerdo, para que esse atleta, no um contra um, traga a bola para dentro e faça o gol, chute em gol. E a finalização do Michel ainda é muito deficiente. Quando ele traz esse atleta para o lado direito, você mantém a característica do um contra um, mas para fazer assistência, não para chutar em gol. E aí, a produtividade do Michel melhorou demais, consequentemente, a do Goiás. Lembrar o torcedor do Goiás que quinta-feira no Serra Dourada tem preliminar, hein? Às sete da noite, tem Goiás e Figueirense, Campeonato Brasileiro Sub-23. E aí, depois, o jogo do Goiás é às nove e meia. Portões serão abertos às seis horas. É uma boa pedida para você chegar mais cedo. O Goiás já definiu quem são os mais veteranos que vão para o jogo ou não vai ninguém? O Goiás não tem utilizado, não tem utilizado. Tem pegado jogadores na idade. O destaque na primeira rodada foi o Robson, derrota por três a dois para a Chapecoense, ele fez dois gols. Lá está o Tales, jogou o Jacó também. O Goiás tem...